Quando o viu, soube desde logo que as suas vidas haviam de se cruzar, e disse para si mesmo É de casar com ele? Devanda um incêndio de adolescente? Sentência de uma menina voluntariosa e presumida, nunca se saberia ao certo. A verdade é que, em resultado da frequência dos mesmos locais, passaram a cruzar-se mais vezes, principalmente nos olhares que se tinham um no outro. Primeiro fugazes, depois mais demorados. Descobriram amigos comuns, facto que havia de juntá-los à mesma mesa do café. Desde então, já a jovem secretamente se congratulava com a ajuda dos fatos e recabrando-se de satisfação mal contida. Olhava o rapaz com uma intensidade tal que seriçava com todos os sentidos em alerta, adecipando futuros encontros com aquela fêmea carente de volume anunciado.